A CIDADE NO BRASIL 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 Tem um monstro de paz 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 Faz rápido Tem um monstro de paz Não é o seu dia de sorte Tem um monstro de paz Tem um monstro de paz Esse seu olhar de red Não me assusta Comprando ou só consultando? Me mostre o que tem em oferta Até mais Vamos! 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 Vamos lá. 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 Mais rápido. Vamos lá. 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 Hum, túmulo antigo. A inscrição quase desapareceu por completo. Kest... Kestatis. Não é quem estou procurando. Eulália von Everer. Morta em 1250. Honoratina. Amada esposa de Kestatis. Morta em 1257. Alex, 19 anos. Amado filho e irmão. Amado. Kestatis. Hmm. Acho melhor não tocar nessa coisa. Flodmir von Everer. Filho de Borromeu e Cristina. Aí está você. Agora o ritual. Preciso espalhar o incenso por toda a cripta. Cada sala. Vida e morte. Fogo e sangue. Volte e caminhe entre os vivos. Tu que partiste. Vem do pó. Aquele cujo sangue eu trouxe. Vem do pó. Aquele cujo sangue eu trouxe. Vida e morte. Fogo e sangue. Vida e morte. Agora tenho que acender a verma. Agora tenho que acender a verma. Fogo e sangue. Vida e morte. Invoco-te. Aquele cujo sangue eu trouxe. Fogo e sangue. Vida e morte. Você me invocou o estranho. Por quê? Meu nome é Geralt. Vim acordar o fantasma de Flodmir von Everer. Quem você é e porque veio pouco importa, pois não sairá vivo deste lugar. Você é o fantasma de Flod? Quem quer falar com meu neto? Não importa, Noratina. Quero saber como esse mortal tem sangue da família, pois von Everer só despertam com o sangue de um von Everer. Verdade. Mas pelo que sei, resta apenas um de nossa linhagem. Olgert. Então conversamos com o homem que derramou o sangue do seu neto, Kestatis. Então nenhum de vocês é Vlodmir? Foi Olgert e irmão dele que me enviou. Vai encontrar Vlod em breve. Mas Olgert nunca mais te verá. Morrerá aqui, saco de carne! Mate o von Everer. Ora, ora. Bastardos briguentos esses von Everer, não? Quem é você? O rufião que você procura. Vlodmir von Everer, irmão de Olgert. Ah, esqueci que nem posso coçar o meu saco. Mas, na verdade, também não coça muito desde que morri. Não queria lutar com sua família. Eles que começaram. Sou morto. Não cego. Preferi ver como você lidaria com esses idiotas arrogantes. E com a vovó também. E que mal poderia fazer a eles? Estão mortos já. Agora, me diga como tem sangue de Olgert. Se o machucou, teremos que te matar. Recebi de um conhecido mútuo meu e de Olgert. Tenho uma tarefa importante aqui. Sou um pobre cadáver, sem interesse em tarefas importantes. Suas ou de outro qualquer. Só sinto falta de banquetes e diversões da carne, por assim dizer. Mas... Tem muitos visitantes? Às vezes, não sempre. Porque quando alguém aparece, a banda inteira vem tocar. Família divertida. Verdade. Somos conhecidos por nosso amor, folia e briga. Nós, com Evererx, brigamos e invadimos por gerações. É tradição. E bem, após as invasões, ao saco. Então, sempre tínhamos verba para celebrar com luxo. Perto do fim da minha vida, que as coisas ficaram ruins. Mas, não vale a pena tocar em velhas feridas. Dias antes de eu morrer, meu irmão disse ter achado um jeito de nos tirar do buraco. Seu irmão me enviou. Como está o velho ladrão? Ah, o que eu daria para cavalgar ao lado dele? Sem chance disso acontecer. Mas poderia ter algum outro divertimento. Algo que um cadáver possa achar interessante. Interessante? Desembucha. No que você está pensando? Olha, acho que preciso conhecer o Guiad melhor. Me conte algo sobre ele. Ah, é um cara fantástico. Verdadeiro cavalheiro. Não vai achar outro igual em toda a redanha. O melhor de todos para beber ou brigar. Cavalgamos juntos nas invasões desde criança, cheirando a coelhos. Aldeões fronteiriços cagavam nas calças ao som da palavra Olgird. Eu era o segundo no comando, liderando um bando de rufiões que entrariam no fogo por nós. Parecem bandidos normais. Qual a diferença? Nós? Bandidos? Olha como fala. Verdade. Uns dos espadachins eram brigões desmiolados. Mas não Olgird. Sempre curioso. Se interessava por todo tipo de coisa. Devorava livros. Adorava pinturas. E amava a mais bela dama do mundo. Não quero ser intrometido, mas queria saber como morreu. Ah, sem timidez. Todos amam essas histórias. Eu também amaria essa se eu não morresse no fim. Então como aconteceu? Nas invasões, era tradição tomar a cabana do magistrado e ordenar que trouxessem barris de destilados. E arranjar umas putas bem dispostas para apertar e amassar. Então, infelizmente, uma emboscada. Eram cinco deles para cada um dos nossos. Me mataram. Esmagaram meu crânio como um ovo entre chão de pedra e mesa de madeira virada. Escuta, Olgird me deu uma tarefa. Pode parecer estranho, mas preciso que se divirta como nunca. É mesmo? Isso, senhor. É que é irmão. Morri há anos e ele ainda se preocupa comigo em me animar. Quanto tempo ainda temos? Acho que uma noite deve ser o suficiente. Esplêndido! Espere um pouco enquanto eu pego meu sabre e... Mas que malditos diabos! É um fantasma. Não pode pegar coisas. Ah! Me esqueço sempre! Como posso festejar, roçar e foder? Não posso erguer uma caneca até a boca, nem um sabre, nem abraçar uma vadia para dançar! Acho que vai ter que se virar sem isso. Vamos! Não vou a lugar algum! Você precisa que eu me divirta, certo? Bem, pense em como tornar isto possível. Como? Reviva a minha carne! Não posso. E o corpo? Acho que já se decompôs. Então pense você em algum jeito? Não vou a lugar algum nesse estado! Acho que eu podia trazer alguém aqui. E você... podia... pegar o corpo emprestado só esta noite. Quer que eu possua alguém? Hum... Sim. Hum... Se eu concordar, qual corpo eu habitaria? Não sei. Um dos homens de Ogierd, talvez. Ou um camponês que aceitasse dinheiro. Ah, não, não, não! Não vou entrar dentro da pele de um bandido sujo ou de um porqueiro, pé de chinelo! Tenho uma ideia melhor. Ah, não. Nem pensar. Ah, sim! É isso, sim! Geralt, acorde! Abra seus olhos! Cadê os sais aromáticos? Morrer foi um preço baixo por deitar em um colo tão amável e tão perto de encantos ocultos logo acima. Você enlouqueceu? Sim, logo que te vi. Prometa que vai ficar e tocar em meu queixo e passarei toda a eternidade no corpo de um cão, correndo ao lado de suas panturrilhas bem torneadas. Geralt, o que aconteceu com você? Geralt, sou Vlodmir. O quê? Droga! Tá bem, tá bem. Um momento. É, definitivamente não gosto de ser possuído. Você não teria desmaiado se não tivesse resistido tanto. Geralt, pode explicar o que está acontecendo aqui? Sinto muito por isso, Shani. Aquele não era eu. Então quem era? Eu! Cala a boca. Eu não disse nada. Desculpe, não falei com você. Com quem, então? Bom, com ele. Com Flodmir. Geralt, não tem mais ninguém aqui. Parece que sua dama amável não pode me ver nem ouvir. Hum, isso tem um bom potencial. Precisamos definir umas regras. Não preciso fazer nada além de me divertir. E é exatamente o que eu pretendo fazer. Você tá testando minha paciência. E você é minha. Pode me explicar o que tá acontecendo aqui? Oh, fogosa. O temperamento combina com as festes. Escuta, tenho que fazer Flodmir Von Everag se divertir como nunca. E ele é um fantasma. Então, disposto ou não, preciso emprestar meu corpo. Espera um minuto. Tá dizendo que está possuído? Não no momento. Agora ele tá do meu lado, timidamente sorrindo pra você. Mas uma hora ou outra ele vai tomar meu corpo. Será ele controlando tudo que eu fizer ou falar? Hum, e se eu quiser falar com você e não com ele? Hum, bom. Ela deve chegar e me pedir para pular fora por um instante. É só chegar e pedir pra ele sair por um momento. Entendo. Esplêndido! Muito bem então, bombonzinho. Que tal a gente sair dessa cripta úmida? Tem um bosque aqui perto onde os beijos são mais doces do que em qualquer lugar do mundo. Então você é Vlodmir agora. Parece que vai ser fácil diferenciar você de Geralt. Não mude de assunto, doçura. Se um bosque não é do seu agrado, podemos ir direto ao assunto e procurar logo um palheiro. Infelizmente, tenho que recusar, querido fantasma. Uma pena. Então me diga, onde é o bordel mais próximo? Tenho uma ideia melhor. Pouco antes de Geralt entrar na cripta para te invocar, eu o convidei para o casamento de uma amiga. Graças aos céus, que sortudo que eu sou. Não há dançarino melhor em toda Redânia que Vlodmir von Weverek. Meu docinho de coco comigo terá a melhor noite de todas. Maravilha. Passarei em casa para me trocar, daí nos encontramos no templo. Ah, isso não me agrada, não. Por que não? Não gosto de templos, sabe? Quando era vivo, só pisava em um para saquear. Agora morto, desprezo ainda mais. Podemos nos encontrar após a cerimônia e ir direto para a festa? Tudo bem. Parece que não temos outra opção. Esplêndido! Então vejo você no local da festa. Nossa, bruxo. Um homem pode perder a cabeça por uma mulher assim? E quem diz isso é ninguém menos que Vlodmir von Weverek, famoso por seu gosto por mulheres. Então diga-me, honestamente, de homem para fantasma. É amante dela? Pois se for, tem minha palavra que vou manter distância. Mas se não, então... Ah, os palheiros que visitaremos juntos. Digamos que fomos mais que amigos, certa vez. Ah, tentou esconder, mas farejei uma trepada. Sei umas coisas sobre homens, entende? Mas é uma pena. Eu a teria satisfeito bem. Mas nenhum cavalheiro colhe da horta alheia. Então, bruxo. Hora do casamento? Vamos. Enfrente! Estarei logo atrás de você. Mantenha as patas longe dela. Essa vida de bruxo e tal... Essa vida de bruxo e tal... Esses sinais. Gostaria de experimentar um... Que sinais? Seus sinais de bruxo? Nunca tentei. Talvez seja interessante. Prefiro não perder tempo. Até o relógio bater meia-noite. O que eu prefiro é o que importa. Bela montaria. Boa postura. Garupa forte. Ser nele estável. Bom. Bom. Vejo que entende de cavalos. Creio que sim. Minhas duas maiores paixões na vida. Éguas e damas. Assustando meu cavalo. Carpiado não gosta de fantasmas. Me lembro deste moinho. Quando Ogred e eu fazíamos travessuras, nos escondíamos lá. Uma vez, roubamos um destilado. O maldito velho Yaromi nos pegou. Ah, bons tempos. Vem lá! Ainda não chegou. Precisamos esperar. Muito romântico. Vai se fuder. Veja. Guerras já iniciaram por putas mais feias. Bom. Invasões, ao menos. É. Ela é bonita. Vamos indo. Opa, opa. Espere aí. Você está pensando em ir... vestido assim? O que mais vestiria? Eu, como ela está vestida, não vou desfilar ao lado daquela joia em um traje comum. Ninguém vai a um casamento sem uma túnica. Acontece que não tenho uma a mão. Como assim? O que tem aquilo? Bem, por que não? Ah, esse é o espírito! Ah, isso vai ser maravilhoso. Do que mais? Do que mais? Do que mais? Do que mais? Serve perfeitamente. Parece sob medida. Agora, os sapatos. Casamentos exigem sapatos. Hum, e tem isso. Que eu seja morto e esquartejado se já vi moça mais adorável. Nessa altura, não há mais o que esquartejar de você. Olho de corça, pescoço de cisne e uma cintura tão fina que dá pra agarrar com uma só mão. Você até que é bem divertido assim. Garanto que, se me conhecer mais intimamente, vai gostar ainda mais de mim. E quanto de intimidade seria? O suficiente para conhecer todos os meus pontos fortes, querida. E são muitos. Eu poderia falar com Gerald por um instante? Mas pra quê? Esta noite é para o meu divertimento, não o dele. É só por um momento. Aí você já pode pular de volta. Não demore com isso. Não quero ficar aqui esperando até a meia-noite. Gerald, vou te apresentar aos recém-casados agora. Não deixe seu amigo me fazer passar vergonha. Não posso forçar ele a nada. Me senti um idiota falando aquelas asneiras. Gostei de umas partes das asneiras. O que, por exemplo? Faria bem a você relaxar mais de vez em quando. Relaxar? Você me considera nervoso? Quero dizer que seria bom se às vezes relaxasse e aproveitasse a vida em vez de ir por aí resolvendo os problemas de todos. Mas o que isso tem? Ah, eu não entendo. Claro que não! Sua cabeça é mais dura que um biscoito velho. Ainda bem que tem a mim. Conversamos depois. Agora, vamos ao casamento. Deixe o fantasma se divertir. E acabamos logo com isso. Finalmente disse algo que não é asneira completa. Dançaremos até o amanhecer. Você tem até a meia-noite. E nenhum momento além. Não basta! Não ficarei nem bêbado o bastante até a meia-noite. Muito menos... Esforce-se. Acho que vai dar um jeito. Nosso acordo foi para se divertir até a meia-noite. Aí, tem a cerimônia do chapéu. E você volta ao seu túmulo. Que assim seja. Por aqui, moranguinho. Ah, olá, mundo. Estou de volta. Mas, olha, um casamento de verdade. Mesas fartas, muita companhia para beber e muitas belas damas. Mas, nenhuma se compara a você, chuchuzinho. Cuidado com os canshane. O que tem naquele canil deve ser do tamanho de um cavalo. Agradeço a preocupação, mas o canil está vazio. Eles deixam um comedor de gente solto? Os convidados foram avisados? Parece que teremos mesmo diversão de quebra. Mas, que sorva linda. Quando eu era jovem, fazia colares com as flores. E, na minha juventude, eu e Ogierd fazíamos destilados fantásticos com os frutos. Apresentarei você aos recém-casados agora. Por favor, tente se comportar. Por ti, minha pétala de sorva, eu faço tudo. A minha mãe mandou oi. Venha. Vamos dar nossos cumprimentos. Não darei um passo falso sequer. Hora dos cumprimentos. Mais uma vez, tudo de melhor na vida nova. Obrigado. Agora é a nossa vez. Amores e bênçãos recaiam sobre vocês. Que vocês vivam com saúde e felicidade. E que a harmonia e o amor sejam eternos entre vocês. Obrigada, do fundo dos nossos corações. Agora vai. Aproveite a festa. Nossa vez. Esta é minha querida amiga Aldona e o marido dela, Jonas. É uma honra que o sol ilumine esta nova estrada em suas vidas. Eu sou Fló... E esse é um velho amigo meu. Geralt, de Rivia. Sim, esse sou eu. Geralt, um bruxo. Meu agradecimento sincero por sua hospitalidade. Adoro casamentos. São as noivas. São tão perfumadas. Eu podia... Verdade. Certamente todos nos divertiremos de modo esplêndido. Me diga, Aldona. Como conhece minha querida Shani? Nos conhecemos no curso de medicina em Oxford. Ah, eram dias tão bons. Infelizmente, acabaram rápido no meu caso. Minha família não tinha dinheiro para me manter lá. Então eu voltei para casa após o primeiro ano. Nunca é tarde para investir na formação. Seu marido vai pagar agora e com certeza vai te ajudar a terminar seus estudos. Não sei. Nós nunca falamos sobre isso. Ora, Jonas. Não casou com a Aldona só por entretenimento na cama, não é? Ajudará ela a se formar, não? Isso é entre eu e ela. Não precisa se intrometer. Não estou me metendo só perguntando. Veja, passei a amar sua mulher como uma irmã, então o peço como cunhado. Vai ajudá-la? Tenho certeza que teremos a chance de falar a respeito. Esse é meu rapaz. Soube na hora que era um bom moço. Chega de enrolação. O tempo está passando. Você precisa ir a algum lugar? Eu? Mal posso esperar para provar seus licores, dançar com as madames locais, aproveitar o... Jonas e eu convidamos algumas damas adoráveis. Talvez uma delas chame sua atenção. Com absoluta certeza. E talvez você também consiga fazer... Seria bom sim, mas eu não me importo tanto assim com isso. Venha, vamos tomar umas. Que esporte é esse? Correr atrás de porcos, é isso mesmo? Os rapazes estão correndo para serem coroados rei do rebanho. E junto com o prêmio vem uma vadia... Quer dizer, uma dama. E quais as regras? Tem que ser filho de bastor para participar? Não, qualquer um pode tentar. Tudo o que precisa fazer é mandar os porcos de amarelo para o cercado. Rei do rebanho, é? E o que esse rei ganha exatamente? O valor de um resgate, eu imagino? Nada de moeda. O prêmio é honra. O rei ganha uma coroa de louros que ele coloca na cela e cavalga com orgulho de ser o rei do rebanho. Você tinha mencionado coisas sobre as moças. Elas valem a pena, ao menos? Com certeza. Amáveis, cada uma delas, lindas, parecem quadros. Vença e veja você mesmo. Parece uma besteira sem fim. Mas por que não fazer uma tentativa? Ficaríamos honrados. Tirem o aleijado dali. Não consegue mandar uma mulher para a cama? Quem dirá um porco para o cercado? Deixem o bruxo tentar agora. Uma pena não ter pintor aqui. Ocasião digna de ser imortalizada. Observe meus movimentos, Jale. Sou ágil como um gato e astuto como um raposa. Mostrarei a eles como se pegam um porco. Venha, porquinho. Tenho um belo cercado para você. Porco burro? Não vão mais me irritar. Vou acabar com eles com um sinal. Você viu isso, Jale? Peguei um porco. Sentem-se, tolos camponeses. Aprenderam a lição de seu superior? Os porcos estão presos? Sim, estão. Mestre bruxo, não víamos tanta habilidade em pegar porco há muito tempo. Sua família tinha um cercado grande, não? Vamos, admita. Minha família tinha muitos cercados. Mas não significa que tive prática com porcos. Seja quem for, a coroa vai para um bom homem. E a dama escolhida pelo rei merece um favor digno aqui. Mas não esconda isso no bolso. Exiba bem seu cavalo para que todos aqui possam ver. O que diz disso, Jale? Já presenciou tamanha agilidade? Você claramente tem talento em perseguir porcos na lama. Foi um prazer assistir. O que a ladra de meu coração acha do prêmio que ganhei? Do porquinho estufado? É fofinho, sério. Sempre sonhei em ter um desses. Diga-me, Shani. O que te conquistaria? Como assim? Estou caçando, isso é claro. Em nome de Gerald e do desejo, claro. Mas ainda assim, quanto mais te cortejo, menos parece disposta a sucumbir. O que está faltando? Hum, talvez você não seja meu tio. Já pensou nisso? Besteira. Sou o tipo de todas. É mesmo? Então prove. Mas com prazer. Mostre-me uma moça e a farei comer de minha mão num piscar de olhos. Aquela ali, com a guirlanda. Escolha esplêndida. Agora observe como o Frórdmir von Everett corteja. Mas o que temos aqui? Eu conheço você? É isso o problema? Não nos conhecemos? Tive de aguentar metade de uma vida sem você. Parece mais uma vida inteira. Um momento, minha cara. Não venha me sabotar, Shani. Isso não seria justo. Certo, certo. Vou ficar fora do caminho. Doeu muito, meu pequeno doce. O quê? Quando você caiu do céu. Ora, senhor. Eu... Shhh, querida. Sem mais palavras. Farei de ti uma dama. De braços dados, agraciaremos os melhores salões. Salões? Mas sério? Salões de verdade? Em Novegrade? E como? Em Novegrade? Oxenfort? Ora, em Covir também? Será onde você quiser. Vamos rápido ao estábulo. Lá, tudo ficará muito mais claro. Neski, se afaste do homem. Quem diabos são vocês? Somos os irmãos dessa moça. Juramos ao nosso pai e seu leito de morte que manteríamos seu tipo longe dela. Não vai me impedir de nada, seu maldito caipira. Rapazes, o mutante nos xingou. Desistam, pastores de porcos, ou o Lorde Bruxo dará uma bela surra em vocês. Agora, onde tem uma maldita tábua de cerca quando se precisa? Mostre o que pode fazer. Nossa, garoto, não precisa pedir duas vezes. Tábua de madeira. Arma perfeita para pastores de porcos vadios. Perfeita para enfiar na sua boca, seu nobre. Nunca em minha vida me deleitei tão fortemente. Venham. Quem mais quer uma só? Já é o suficiente, criatura. Pensou que era páreo para um bom Everett? Digo, um bruxo? Vá embora. Já. Estou cansado de olhar para sua boca e terra. Para onde, minha amada? Eu ia te transformar em dama. Geraldo, explique a ela que não foi culpa minha. Eles vieram para cima. Bem, vá atrás dela. Nem sonhe. Aí está. Você ferrou tudo. Ela se foi. É assim que corteja as moças? Você sempre foi charmoso assim? Normalmente funcionava. Às vezes. Escuta. Controle sua língua e seus punhos agora. Divirta-se. Mas não bata nos convidados. Com minhas mãos. Certo. Tentarei. Ah, não. Shani se aproxima. Não estará feliz, certo? Você fez a bagunça. Você explica para ela. Ah, certo. Seus métodos são bem incomuns. Portejar uma moça batendo nos irmãos dela. Criativo. Me pergunto o que mais você tem na manga. Eliminando potenciais obstáculos. Vê? Tudo parte do meu plano. Normalmente, levam os golpes ao fazer isso. E a jovem em questão parte para me ajudar. Cuida das minhas feridas. E o que deu errado? Foi este maldito corpo deformado. Só tem tendões. E esse rosto? Se eu pudesse usar o meu... Ah, seria uma outra história. As moças sempre se apaixonavam por meus olhos melancólicos. E por minhas cicatrizes. Mas tento de novo. Basta indicar uma moça e... Você já provou tudo um pouco demais. Vamos nos divertir, certo? Afinal, não tem muito tempo restando. Ah, certo. Acho que tem razão. Vamos então. Ah, é bom demais quebrar os ossos dos outros. Devemos procurar mais diversão. Viu o que ele tirou da água? Um pote velho. Talvez a garota dele use potes como sapatos caso ela não encontre a privada. Você devia ter pescado meu sapato. Como vou dançar agora só com um pé? Isso é um casamento. Tenho que ter sapatos. Eu procurei, querida. Procurei sim. Não estava lá. A lama deve ter engolido. Bem. Tinha que ter enfiado duas mãos lá. Bem fundo. Porcaria. Mas o que é tudo isso? Estão brincando de jogando sapato. Nunca ouviu falar? Nunca. Nós da Elite temos outras diversões. Qual o objetivo? A dama joga o sapato na água e o seu homem tem que mergulhar para pegar. E quando eu recuperá-lo? Bem, sua dama ficará agradecida, pois significa que é um belo galante e muito habilidoso. Só isso? Sem prêmios? Nem mesmo um beijo? Depende da dama em questão. Se ela quiser dar um beijo, dará. Mas não é obrigada. Minha nossa! Há mais por vir. Ótimo! Shani, seu sapato. Provarei que me enfio em qualquer profundeza por ti. OBSERRE OBSERRE Meus olhos estão abertos. Ele parece pensar que o mundo vai ser fácil, não é? Ele fala demais. Vamos ver o que ele consegue. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. É sempre melhor fazer a mais e até não ganhar nada por isso do que fazer pouco e se arrepender. Essa é uma bela teoria. Uma baseada em prática. Por exemplo, agora posso me aproximar da dona destes sapatos e ela levantará a saia e se inclinará para calçá-lo, claro. Ah, tão generoso e esperto. Só descobriu isso agora? Acredito merecer um beijo. Encontre as donas dos sapatos. Uma pode aceitar. Não fique com inveja, Shani. Foi uma piada. Não dou a mínima para as outras. Ah, bem. Reconhece isso, Cinderela? Meu sapato? Aham. Agora estenda sua flexível perna e deixe-me enfiá-lo. Digo, colocá-lo. Obrigada. Ah, esse é meu tipo de música. Vamos dançar? Na minha experiência, bruxos e dança não combinam. Hoje combinam como fogo e óleo, amor. Dancemos até o estábulo desabar. Que os bons tempos continuem. E aí E aí E agora uma música para nossos convidados especiais. O bruxo Xeroth e sua encantadora parceira Xantho. Músicos, toquem algo amável para esse casal afetuoso. Finalmente, algo bom para uns amassos. Venha, Xantho. Hora de conhecer minha natureza romântica. Você é bem bom nisso. Com uma parceira como você, até uma cadeira dançaria. Como você é modesto? Tento ser, mas quando é preciso posso me pavonear com o orgulho. Que combinação. As mulheres devem adorar. Bom, não quero me gabar, mas... Só mera curiosidade, mas quantas você teve? Algumas, e nenhuma baranga entre elas vale dizer. Só mulheres de classe. Mas nenhuma delas se igualava aos seus charmes consideráveis, claro. A banda está terminando a música. Sabe como um verdadeiro dançarino agradece sua parceira? Suponho que não. O que está fazendo? Perdeu a cabeça? Perdi. Minha cabeça, meu coração. Por você. Precisamos concordar. Pode falar o que bem entender, mas não poderá colocar as mãos em nada. Entendido? Não fique brava, meu amor. Não pude resistir. Não estou brava, mas da próxima vez não me pegue assim do nada. É um jejum muito longo, por assim dizer. A fome me dominou, mas na próxima eu pergunto. Shani, posso beijá-la? Você é incorrigível. Eu poderia falar com o Gerald por um instante? Por que aquele chato ranzinza não dirá nada interessante? Por favor. Está bem. Viu como eu seduzi ela? Agora não estrague tudo. Estou curiosa para saber como é quando o fantasma controla você. Sente algo? Tem algum controle? Posso sentir tudo, mas não tenho controle sobre o que eu faço ou digo. Por que pergunta? Porque eu queria saber como seria dançar com você. Só com você. Eu provavelmente não teria te forçado a nada. Te forçado? Foi só um beijo inocente? Não sei ao certo se devia levar isso como um elogio. Não me entenda mal. Definitivamente pensei em fazer algo assim uma vez ou duas, mas... Mas o quê? Mas não vou falar disso na presença dele. Vamos conversar quando ele se for. Eu vou te cobrar. O que diz? Talvez eu mereça um obrigado? Capturei a bombinha para você. Você pode calar a boca. O que está acontecendo agora? Nada. Nada? Deixa pra lá. Você viu o homem que anunciou a nossa... sua... música? Sim. Fiquei surpresa por ele ter agido como se me conhecesse. Nunca nos vimos. Quem é? É Ganter Odin, o Senhor Espelho. Me pergunte o que ele faz aqui. Pergunte a ele? É. Já que ele apareceu, precisamos falar com ele. Chegou a considerar que ele estava perto e veio para cá de última hora? Prometo a você. Ele nunca faz nada só por fazer. E nem de última hora. Ah, era pra eu estar me divertindo e cá estou. Parado feito um toste, ouvindo você falar por cinco minutos. Vou entrar de novo. Ah, bem melhor. Venha, Charlie. De nada adianta tagarelar a noite toda. Olha só isso. A noite é uma criança. Venha, vamos fazer algo doido. Ela só quer saber de foder. Ele chegou. Não levanta nem uma palha pra lá. Eu mesma vi ele. Então, se ele chegou, por que não está aqui? O maldito cachorro perseguiu ele. Ei, bonitão. Vem beber com a gente. Vem cá das velhas partes. Ah, certo. Significa que precisamos encontrar um cospe-fogo em um cão. Talvez gostaria de jogar uma partida de guente conosco. Certo que gostaria. Não precisa pedir duas vezes anão. Não precisa insultar. Me desculpe, não quis ofender ninguém. Se isso fosse verdade, não teria chamado ele de anão. Pedir desculpas, o que mais posso fazer? Trazer-lhe flores? Só choque e pare de falar. Vamos jogar, cavalheiros. O que você aposta? Tudo. Tudo mesmo. Vou entrar com tudo. Não sabia que você era tão apostador. Verá muitos novos lados meus esta noite, querida. Muitos lados grandes. Normalmente, só fazemos o perdedor vestir essas orelhas de burro. Não me importo, não vou perder. Não me importo, não vou perder. Vão ficar com primeiro das orelhas. Vamos lá. 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 Onde poderemos conversar. Então vamos subir. Mas como? Assim, desse jeito? Não há muitas formas de se subir na escada. Vamos sentar. Vem. Simples? Assim? Que o demônio me toca. Sou todo ouvidos. O que eu queria tanto falar? Digo, conversar. Bem, quando você coloca desse jeito... Sim. Veja, acontece que... Vamos, desengucha. Eu... Sim, como pensei. Venha. É hora de recordarmos. Isso tudo... Mas... O que é que penso? Te acho intimidadora? Vaca que muge muito alto, pouco leite dá. Sempre lidei com doncelas simples. Mas você é uma cirurgiã. Creio que estava certo em não simplesmente te pegar. Bem, tive bom senso em tomar uma abordagem mais romântica. Ah, tudo bem. Venha. Éramos para estar nos divertindo. Vamos fazer isso. Romanticamente. De todas as flores, você, querida, é a mais encantadora. Acredito que o moço esteja me confundindo com outra pessoa. Engana-te. Gosto de mulheres como de pêssegos, felpudas e maduras. Chega. Vá embora. Está bêbado e excitado. E nada de bom sai dessa mistura. Encontrou um puleiro onde pode atrair um januta qualquer? O que está dizendo? Minhas costas doem de tanto usar a batedeira. Então eu dou... E dizem que o fogo costuma arder mais em fornalha velha. Se tivesse a sua idade, não estaria dizendo isso. Faria você gemer como um gatinho. Se tivesse a sua idade, gostaria de dançar contigo. Sou acho que nem Cleopatra. Não deixe de fazê-lo com mim. Ah, o jeito que se move. Que encanto, quanta graça. Obrigada. A sua saúde, senhores anônios. Que tenham barbas rondas, mas nunca enroladas em seus tornozinhos. Aos jovens amantes, que suas virilhas não percam o calor. Que gerem muitas crianças e ganhem muitos de moedas. Você é refugiado de Belém? Seu papai é um caçador de bruxos e ele caça as velhas farcas. Beba conosco! Nunca negaria o pedido de uma moça. A sua clara beleza. E claro, a sua, Shani. A sua saúde e felicidade. A sorte sorri pra você, Lobo Branco. Precisa de ajuda? Shani, querida, não vai acreditar no que aconteceu. Vou casar minha única filha. Queria um casamento digno pra ela, uma festança. Então, contratei um verdadeiro cospe-fogo, sabe? Cospe, engole e solta mais. Uhul, eu nunca vi esse tipo de truque. Diversões desse tipo são raras. Ele viajou até aqui de Novigrade. Mas não vou poupar dinheiro para minha filha, isso não. A família do noivo nos acha pobre, mas em breve eles verão que estão enganados. Ou não verão no fim, pois o engolidor se foi, igual a ceia do último inverno. O cão do noivo perseguiu ele, aquele maldito demônio. Deram o nome certo a ele. Acalme-se, querida. O mestre bruxo está aqui e talvez possa nos ajudar. Antes de começar minha investigação, bruxalina, preciso de direção, pistas. Diga-me o que sabe, tudo. Bem, o cospe-fogo chegou meio-dia. Comeu um pouco, comida, não fogo. E saiu para passear, soltar gases, segundo o que ele disse. Aí demônio viu ele e começou a latir como se possuído. Por quê? Não sei o que houve. Não gostou do homem, sentiu algo errado. Talvez o sujeito tenha engolido fogo e animais temem isso. Se temesse, teria fugido, não perseguido. Maldito cachorro tolo. Como saber? Mas ele arrebentou as correntes e correu atrás do cospe-fogo até a floresta. Tolo ou não, é um animal amado pelo nosso gel. Vai dar confusão se ele sumir assim. Não precisa se preocupar. O bruxo, digo, eu, irei atrás desse engolidor de coisas quentes. Uma oferta muito generosa, mas ninguém sabe onde procurar. Não importa, bruxos, digo, nós temos nossos meios. O engolidor de fogo, com o que se parecia. Vestir um chapéu de tolo, bem típico, deve ser suficiente para identificá-lo. Eu o encontrarei. Nós agradecemos e esperamos pelo melhor. Legal você oferecer ajuda, mas tem certeza que está à altura? Você não é um bruxo de verdade, Vladimir. Quero encontrar este mar. Fazer uma tentativa, ok? Mas você não pode ajudar. Preciso fazer sozinho. Vai ser divertido. Ah, certo. Não precisa fazer isso. Mas se fosse você, acharia as pegadas do cão e seguiria a trilha. Fica a dica. Excelente conselho. Eu aceito. Shani, Vladimir e eu precisamos achar o Cospe Fogo. Se não voltarmos até meia-noite, então... Relaxe, vocês voltarão em breve. Acredito em você. Vamos lá. Aventura nos aguarda. Tanta moeda... Ele precisa de duas espadas. Será que ele... A minha carreira ia cair muito bem, viu? O cão arrancou as correntes da parede. Faminto, parece. Ou o lambedor de cinzas realmente irritou o cão. Um osso ruído e deixado tão limpo que só vi dois assim. Um em um formigueiro. O outro ao pegar uma galinha após uma semana de fome. Sua vasilha está lascada? Tentou devorar a vasilha junto com a comida. Um cão burro. Um cão fez estes rastros? Sim, mas um pequeno. E julgando pela casa, demônio é imenso. Mas não posso reclamar dos rastros que vejo. Então seguirei estes. Seguir os rastros de um cão? Não é... Seguir os rastros de um cão? Não é como imaginei este casamento. Acho que vou esperar aqui. Ótimo, minha doce pera. Continuarei minha labuta enquanto descansa. Não vou demorar. Seguir os rastros de um cão? Não é como imaginei este casamento. Acho que vou esperar aqui. Galho quebrado. Como se alguém pesado tivesse tentado escalar a árvore. Parece que o cospe-fogo bota mais na boca além de fogo. Ou estava talvez só coletando gravetos? Ah, há alegria nesta caçada. Prato enquecido? Ou não? Homem desaparecido, cão desaparecido. Estou vendo isso mesmo? O covarde subiu numa árvore para fugir do bichinho? Acho que sim. Você, desça. Ah, não. Sem chance. Eu gosto da minha vida. O que vamos fazer? Senta. Isso que é poder! Se eu tivesse isso, os malditos nunca teriam me matado. Mande ele fazer algum truque, rolar no chão, algo assim. Não. Você não poderia ser mais chato? Eu mesmo faço. Olhe no chão. Deixa ele em paz. Se eu mandasse ele comer o próprio rabo, ele comeria, certo? Demônio. Pra casinha, já. Mas o que você fez? Por quê? Estragou minha diversão? Vai se divertir no casamento. Desça. A criatura comedora de homens se foi, como vê. Tem certeza que não vai voltar? Positivo. Eu sempre digo, melhor se prevenir do que remediar. Geralt, este tolo está bêbado demais. Espero que ele não tenha terminado com o chifre ainda. Salvei sua vida, homem. Não me deve ao menos um gole? Claro. Sirva-se. Mas, ora, excelente, Hidromel. Agora entendo por que queria um pouco de privacidade com ele. Bom, Hidromel, sim. Mas eu estava fugindo de um cão. Cão, pá, era um monstro. Um diabo dentado. Escolheram um nome digno. Você é um homem cujo trabalho literalmente é brincar com fogo. Como pode temer um pequeno cão? Era um monstro. Um demônio. Como quiser. Você, senhor, é um covarde sem jeito. É isso? Ah, eu peço perdão. Eu não sou covarde. Eu sou cuidadoso. Sabe o que seria de um cospe-fogo se ele não tomasse cuidado? Suponho que ele poderia queimar a língua. Acertou. Isso resolve o mal-entendido. Pode esquecer sobre apresentar-se em seu estado. E que estado seria esse? Olhe para você, homem. Está horrível. Mal pode ficar em pé. Quem dirá se apresentar? Primeiro, isso é besteira. Segundo, sou um cospe-fogo, não um perna de pau. Ficar em pé não é um requerimento. Essa pode ser minha única chance de perguntar. Seu truque de cuspir fogo, como funciona? É, eles me expulsariam da guilda se eu falasse, exceto se você se tornasse meu aprendiz. Em seis meses, aprenderia. Não tenho seis meses. Vamos, só entre tu e eu. Bebemos juntos, somos praticamente irmãos. Pode beber tudo. Você não é meu irmão. Ousa brincar comigo assim? Muito bem. Recuse-se a me contar e te deixarei aqui como carne para todo tipo de javali, urso e coisas famintas. Então, escolha bem. Isso é um ataque? Ele está oprimindo a arte. Diga logo. Tem uma mistura especial que eu bebo antes de cada show. Depois disso, posso comer fogo, cuspir fogo, fazer o que quiser e não me queibo. É isso? Onde está a arte nisso? Qualquer imbecil pode esfregar gosma protetora na garganta. Já aguentei o suficiente disso. Primeiro, eles soltam os cães. Então, vem e roubo o meu anel. E agora, insultos? Já chega. Adeus. Eu não queria ofender o maldito charlatão. Faça algo. Agora você vai esquecer tudo o que viu, disse e ouviu na floresta. Um tapa na cabeça não ajudaria no assunto? Colocar o covarde ladrão no seu lugar? Não precisa. Você vai voltar para o casamento e vai mostrar seus truques a todos. Seus truques de charlatão? Sim, senhor. Vou fazer o que você disse. Vai vir ou não? Estou indo! Estou indo! Para o casamento, então. Talvez eu encontre mais umas diversões interessantes lá. Acalme-se e fique perto. Acalme-se e fique perto. Não desviarei um passo. Tem animais selvagens atrás de troncos na floresta. Céus! Urso! Urso! Urso? Isso? Se isso é urso, meu pau é vara de pesca. Se esconda, céu. Socorro! Diga-me, você acha que ursos geralmente têm forma de javalis? Tenho olhos fracos, sabe? Além disso, sou cospe-fogo e não naturalista. De fato, você não é, mestre. Acho que não perguntei. Como te chamam? David Hattensborough. Escuta, mestre Hattensborough. Fique perto e nenhum mal cairá sobre você. Cuidarei para que sua boca ébre e a cuspidora de fogo chegue inteira ao casamento. O assoprador de fogo sumido não está mais sumido. E foi por minhas mãos, se me permite dizer isso. E o demônio? O que houve com ele? Ele falhou em retornar? Não, retornou. Só está agindo meio estranho. Parece estar um pouco confuso. Tem tanta vida nele quanto em uma pedra. Será que comeu Bela Dona ou algo do tipo? Atenção, por favor! Convido todos a presenciarem um espetáculo sem igual. Um homem que come fogo! Devemos ver o truque. Nunca vi nada assim enquanto vivi. Devemos ver o truque. Devemos ver o truque. Aqui devemos ver. Tratou. A Vó da Vila é cagada sem parar, segurando o chapéu pra ajudar. Ah, meu primeiro contrato de bruxo. Feito. Cospe fogo encontrado. Vida dele, salva. Se pudesse viver de novo, seria um bruxo. Com certeza. Quanto luxo. Dá pra ver se os fachos bem casados não ocuparam gastos. O mais importante é que você se divirta. Aproveite ao máximo. Acho que estou pegando algo. Achoo! Achoo! Mas ele não é nada além de farinha, ovos, mel e temperos. Devo discordar, madame. Omitiu o ingrediente mais importante do pão de mel. Tempo. Mas que tipo de besteira ele tá falando? Quieto. Se você escutar, saberá. Tempo? O que quer dizer? Um ingrediente? Tempo dá a ele consistência. Tempo fornece aquela parte crocante fora, mas a deliciosa maciez do lado de dentro. Então quanto desse tempo isso leva? Isso não vai encontrar em nenhuma receita. Deve se render aos seus sentidos. Deixe que eles te levem perto o suficiente do tempo, o cheiro, o toque. Tempo é a chave. Saudações, Shania. Devo me apresentar. Daunter Odin. Ora, mas que lindo vestido. A cor te cai muitíssimo. Obrigada. Ouvi muito sobre você, mas ninguém falou nada sobre cozinhar. Parece saber muito sobre isso. É bem simples. Sei muito sobre tudo. É mesmo? Então o que sabe sobre mim? Que você foi sempre o pior irmão. Que invejava Okia desde quando era pequeno. E sempre quis ser exatamente como eles. Espera. Pode me ver? Digo, eu, Vlodmir von Everett? Claro. Por que eu não poderia? Porque estou no corpo de Gerald, do bruxo, e... Quem seria eu se a real natureza das coisas ficasse escondida de mim? Alguém como você. Ou seja, ninguém. Não quero derramar sangue no vestido de minha dama. Mas me insulte de novo e... Não vai me tocar. Sei que você age muito igual ao seu irmão nessa situação. Querendo demonstrar o quão máscuro é. Mas vamos ser honestos. Nada de bom virá disso. Você simplesmente não é ele. Não importa o quanto deseje ser. Nesteira. Jamais invejei meu irmão. Invejou. Ele era um exemplo ideal. Okia corria mais rápido, atirava melhor, levantava mais peso. Okia aprendeu a ler primeiro, embora você tenha tentado muito vencer ele. Conforme cresceu, ele escolhia as garotas, enquanto você ficava com as sobras. Me desculpe, Shani. Sinto muito você ter que ouvir isso. Pare de se enganar. Shani não veio por você, mas sim por Geralt. Mesmo após a morte, você ainda é uma imitação. Ah, por sinal, Olgert era um dançarino melhor. Seu cão mentiroso era meu irmão. Eu amava ele. A questão é, você era tão querido para ele como ele parecia ser para você? Ele me fez herói após a morte. Em minha última luta, na verdade, não fui valente. Cinco vieram até mim. Eu fugi. Me escondi num porão, e eles me encontraram e me cercaram. Mas Olgert disse a todos que eu parti para cima deles e acabei com todos sozinho. Estou curioso para saber como sabe disso. Olgert visita meu túmulo. Frequentemente. Me dá bebida, fica bêbado e fala dos velhos tempos. Ele não me vê, mas escuto cada palavra que diz. Hum... Bom, talvez um dia ele diga algo bem surpreendente. O que quer dizer com isso? Não irei mais incomodar. Divirta-se bastante. Pois o tempo... O tempo é bom. Shani, desculpe. Eu... Tudo bem, isso foi... Ah, esqueça ele. Estamos aqui para nos divertir, certo? Vamos. A noite ainda é jovem. Tudo mentira. Nenhuma palavra. Não deixe isso se incomodar. Olgert não era só meu irmão. Muito mais importante do que isso. Ele era meu melhor amigo. Esqueça isso. Acredito em você. Agora, aproveite. O tempo não espera. Em poucos momentos, eu irei demorar. Vocês nunca viram uma coisa dessas, não é? Será que alguém em Novi Grade exibiria o trabalho... Hum? Vou deixá-lo por um tempo. Como dama de honra, tenho de estar perto da noiva na cerimônia. Pode ir, Shani. Ficarei bem sozinho. Senhoras e senhores, esta noite, experimentei um dos prazeres da vida tão galamente que decidi fazer um discurso. Geralt, não precisa. Não precisa? Ora, precisa sim. Até hoje, sempre considerei festas de camponeses indignas de nobres. Pois me digam, quem dentre vocês se misturaria com pastores de porcos se fosse nobre? Me encantei com a beleza das fazendeiras peitundas, claro. E ainda me encantam. Se tivesse mais tempo, provaria isso a cada uma das damas aqui. Já com os fazendeiros, a história é outra. Nunca dei bola pra eles. Deixei um ou dois tratarem de meus cavalos. E isso faziam bem, mas nunca foram dignos de conversa. Não, nem que me paguem. Precisamos viver com certos princípios, não é mesmo? Mas hoje, hoje tudo mudou. Embaixo da imundície do esterco, um camponense é um homem. Agora entendo isso, graças a vocês. Ainda são uma aposta em termos de conversa, mas não ligo mais. E por isso, lhes agradeço e digo, considerem-se bem amados. É quase meia-noite, já é hora da cerimônia. Espera, ainda não terminei. Terminou, sim. Todas as damas, venham à cerimônia do chapéu. Você também é uma dama, Charlie. Sinos da meia-noite tocam, então. A cerimônia do chapéu se aproxima. Que pensamento vive no jovem coração? Que sonhos que o sangue anima! Que sejam bons ou vícios, de altiva ou juvenil natureza, que se existam já nesta hora de grandeza. Os recém-casados se encontram tão contentes, porém daqui a um ano, filhos terão finalmente. Cantamos com energia para o povo alegrar. Peguem suas canecas, venham, vamos brindar! A noiva fez seus votos, embora tenha jurado. Cuide, amigo, noivo, pra não acabar chifrado. Homem que ouve o que se impõe a pensar. Talvez se pergunte, se a vaca vai ganhar. Terás tua vaca e um bezerro acrescento. Venha, não se aflinge, é sua festa de casamento! Venha! Quem pegar a guirlanda será a próxima a se casar! Isso é realmente necessário? Lembrei tudo, do nada! Nos embriagamos pra valer no casamento de Oak. Não pude resistir. Tive que escrever algumas palavras. Poderia lhe dar esta carta? Eu o farei. Agradeço. Você é legal, bruxo. Burro que nem perto, mas legal. Mas que costume adorável! Damas corando, rodopiantes, com seus cabelos girando livremente, corpete se abrindo, seus saltitantes... Você pode parar? Você viu? Shani pegou a guirlanda. Será próxima a se casar, segundo a tradição dos camponeses. Talvez. Não importa. Já passou da meia-noite. Hora de você voltar para a cripta. Não posso. Ainda não terminei aqui. O fantasma de Vladimir já foi? Está vendo? Ela perguntou por mim. Já sente a minha falta. Estou aqui, amada Tulipa. Aquele beijo enquanto dançávamos fez minha cabeça ficar tão leve que cavalos infernais não me separariam de ti sem que te desse mais um, ou dois, ou tantos quanto quiser me dar. Você parece ter se divertido. Fico feliz. Um beijo. Sabia que terminaria assim. Um fim que é só um início. Não, é só um fim. Já passa da meia-noite. Sua hora chegou. Ignore tais futilidades. A morte ainda não apareceu para me levar de volta. Por que não continuar nossa festa? O que Gerald pensa sobre isso? Você deu sua palavra. Shani, querida. Estou morto? Não se espera muito de um cadáver. Vladimir Von Everett. Volte ao lugar de onde veio. Por favor. Fique fora disso. Fique fora disso. Pare! Eu imploro! Pare! Venha cá, já. Ou te levarei comigo. E sua cripta mofada aparecerá ao paraíso em comparação. A escolha é sua. Não o torture. Prometo que ele não irá morrer. Pelos deuses, o que é isso? O que você fez com ele? Ele voltou ao lugar de onde veio. Espero que não tenha o machucado. Eliminei uma peste. Não havia mais necessidade de aguentar seus disparates. Gerald encerrou sua tarefa. Entende? Então... Assim que encerra uma tarefa, ele parte rapidamente para outra. Vai saber. Talvez desta vez seja diferente. Vi vocês dois se olhando. E também já conheço a história que os dois compartilham. Conhece? Como? Shani, querida. Você perguntaria a uma águia como que ela sabe voar? Não obstante, o que importa é que Vladimir Von Everett não a incomodará de novo. Gostaria de ficar mais. Mas... Não se preocupe, Gerald. Não estou braba. Um bruxo deve continuar seu trabalho. Seguir o caminho. Quanto a mim... Bem, talvez eu tenha esperado demais deste casamento. Tenha tido a impressão errada. Não sei se entendi. Não importa. Devo encontrar Aldona. Sou a dama de honra, afinal. Ah, aí está. O rosto de um homem que não conseguiu entender uma mulher. Você a entendeu? Claro. Mulheres são simples. O problema é que os homens são tolos e incorrigíveis. Sua amiga agora fará um escarcel por tê-la abadoado. Traga flores ou um vinho para ela, que se recuperará em um instante. Prefiro tratar disso sem a sua ajuda. Obrigado. Ela se importa com você. E você tem sentimentos por ela. Não pense demais. Se renda à honestidade espontânea. Não há nada mais bonito entre as relações humanas. Não precisam acabar como Aldona e Jonas. Dois tolos hébreos ligados por um contrato do qual nunca escaparão. Aproveite a noite e a sua chance. Desfrutem um do outro. Simples assim. Divirtam-se. Você é refugiado de Velen? Você parece péssimo. Vou ser tristoso mesmo. Um dia para qualquer um. Um dia para qualquer um. Para qualquer um. O que está acontecendo lá? O que está acontecendo lá? Camomila, ao que parece. Acho que é bonita. Será que vai animá-la? Vou dispensar. Sopa de pepino no almoço hoje. Ótimo. Isso tudo não vale porra nenhuma. Uma sorva. Xanin mencionou que costumava produzir colares com os frutos. Acho que é bonita. Será que vai animá-la? Tudo bem. Vou pegar um pouco. Isso está ficando bastante romântico. Ainda aqui, achei que tinha ido se encontrar com o Olgued. Você e eu nos vemos raramente. Pensei que Olgued poderia esperar até amanhã. Sorria, Xanin. Você lembrou que gosta de sorva. Lembro de muitas coisas sobre você. O casamento está a toda, mas o seu rosto diria que era um funeral. Por que está triste? Triste? Na verdade, não. É que peguei a guirlanda e daí me dei conta de uma coisa. Os anos passam voando, mas eu só estudo suturo estômagos e costuro membros. Sozinha. Você me pegou. Por quanto tempo? Um dia? Dois? Não entenda mal. É bom, mas... Você vai e volta. Preciso de alguém presente toda noite quando voltar para casa. Após um dia todo enfaixando feridas e costurando entranhas. Só quero beber e rir com alguém que me ajude a esquecer de tudo por um instante. Entendo. E, de fato, nunca poderia estar presente todos os dias. Mas sempre fico feliz em ver você. E hoje, sou todo seu. Bem, nesse caso, vamos brindar a esta noite. A esta noite. E que este momento dure. Nossos menestréis beberam demais. Estão terrivelmente desafinados. Vamos dar uma caminhada. Boa ideia. Gostou do casamento? Nada mal. Podia até ter aproveitado mais, caso não precisasse discutir com o fantasma de um maluco e ser seu fantoche. Embora precise admitir, graças a ele vivenciei diversas coisas que teria perdido. Caso contrário... Está falando de perseguir um cão pela floresta ou lutar com uma tábua na mão? Está esquecendo de uma coisa. Também houve um beijo. Verdade. Embora fosse claramente o Vladimir. Quase esqueci que estava envolvido. A alma era dele. Verdade. Mas o corpo é meu. Senti tudo. Lembrei dos velhos tempos. Quer dizer, Visma? Hum... Achei que tivesse esquecido da nossa história da Catriona. A epidemia já foi esquecida há tempo, verdade. Mas as partes românticas dessa aventura, não planejo esquecê-las. Não se preocupe com minhas finanças, senhor. Minha oficina anda melhor do que nunca. Ótimo. É um alívio ouvir isso. Estamos meio apertados. Mas não conte isso à velha esposa. Ela ficaria furiosa se soubesse que contei. Não se preocupe, senhor. Minha boca é um túmulo. Nós, homens, devemos nos unir. Senhor, senhor, chega disso! Sou o Vassi! Mas pode me chamar de pai. Obrigado, pai. Fico honrado. Vamos beber para comemorar. Parece que as famílias estão se unindo. O pai da noiva e seu genro? Pode até ser tenso no começo, mas adicione bebida à equação e eles se unem ou caem no tapa. Tive medo do casamento nem acabar acontecendo. Por causa da diferença de riqueza? Aham. A família de Jonas não considerava a dona digna de seu filho. Mas é óbvio que os dois se amam. Os pais geralmente cedem quando este é o caso. Ah, não sei. Minha mãe nunca aceitaria um rapaz inadequado. Mesmo que insista que o ame e que o escolhi. Duvido que sua mãe seja tão inflexível. Garanto que conseguiria convencer ela. Ainda não consegui fazer isso. Você só traz violinistas, malabaristas e bruxos para casa? Não. Mas ela quer que escolha alguém rico ou com um bom negócio, bem educado. Não há nada de errado nisso. Ah. Ah, acho que não. Mas é difícil encontrar alguém assim que não seja muito chato. Isso provavelmente é verdade. Fale isso para minha mãe. Ela acha que deveria ter encontrado marido na academia. Mas eu não encontrei. Ah. Ela deve pensar que há algo terrivelmente errado em mim. Ah, por favor, Shani. Estamos no século XIII. Mulheres não vão mais para a academia procurar maridos. Vão para estudar. Seguir sua paixão. Você fez isso. Garanto que sua mãe aprecia isso. Tenho doutorado, sua própria clínica. Já esteve nas linhas de frente diversas vezes. Você é uma boa pessoa. Não há nada de errado com você. Acha mesmo? Sim. Bebendo até ficarem tão duros quanto as tábuas que arrancaram da cerca. Onde estará a irmã? Não conseguiriam nem protegê-la de um garoto de quatro anos na condição atual. Se não tivessem intervindo, você teria acabado no meio do feno com ela. Creio que ela estaria disposta. Não estava no clima. Teria resistido. Tentado recuperar o controle. Acho que teria aproveitado a oportunidade. Não preciso de oportunidades como estas. Mudou de estilo? Acabei ficando mais criterioso. Diz isso como se já tivesse escolhido. É porque já escolhi. Adivinha quem? Uh, esplêndido! Estive pensando naquele beijo. Que beijo? O que Vlodmir deu em seus lábios, com os meus lábios. Imagino se teria sido diferente sem ele presente. Isso eu não seria capaz de te dizer. Só há uma maneira de descobrir. Então, como se compara? Prefiro muito te beijar a sós. Por minha própria vontade. Corrija-me, se me engano, mas... Creio que Vlodmir queria mais que um beijo. Ele foi até bem franco, na verdade. Verdade. Ele foi bem direto, admito. O que, de vez em quando, tem suas vantagens. Tem razão. Pode economizar um tempo precioso. Então, qual a sua situação hoje, Gerald? Tem um tempo pra gastar comigo ou prefere voltar agora? Prometi essa noite a você. Pretendo manter a minha palavra. E pretendo ser direto. Muito mais do que Vlodmir. Sou interessante. Interessante é o que o interesse faz. Droga. Tomaram o cais. Tenho a sensação que ela está prestes a vagar. Como você sabia? Sou vidente. Praticamente cheia. Seria uma vergonha desperdiçá-la. Além disso, se deixarmos aqui, alguém muito bêbado pode encontrá-la e acabar se afogando em mais problemas. E fiz um juramento solene. Acima de tudo, não causar nenhum mal. Leve-me até a lua. Precisaria voar para chegar até a lua. Está absolutamente errado. Veja, ela está logo ali, no meio do lago. O que está fazendo? O que geralmente se faz na lua. é que está fazendo? Amém. 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 Já tá acordada? Já faz um tempo. Você sabia que ganhou umas 27 cicatrizes novas desde a última vez que nos vimos? Andou contando? Hum, eu faço isso de vez em quando. Conseguimos chegar à lua? Já se esqueceu? Ah, esse não é o tipo de coisa que se esquece. Exatamente. Você soa como se quisesse esquecer. Não. Certamente não esquecerei disso e não vou me arrepender. Só preciso organizar tudo na minha cabeça, a sós. Shani, espere! Antes de ir, preciso pedir um favor. Sim? É sobre O'Guard. Ele parece um homem misterioso. Estou pensando que a história dele é mais complicada do que pensava. Você poderia investigar ele? Ver se consegue aprender alguma coisa? Claro. Seria um prazer. Obrigado. A gente se vê. Sim. Vejo você outra hora, Gerald. Tchau. Tchau.